Você beija ela E que você é só passatempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também disse pra alguém que eu sou o desenho e você é um rabisco E que você é só passatempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na bebê Você vai entender E quando ela desviar o olhar do seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê Iê, 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 iê E e e, iê, 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 iê Obrigado.